Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim pra gravar o vídeo de comprinhas do mês. Essa comprinha aqui é referente ao mês de maio. Não comprei muita coisa pessoal, mas eu comprei coisas legais que eu gostei muito e que vai ser muito útil pra mim. Não é muito, mas foram compras que eu digo maravilhosas. Eu vou mostrar pra vocês tudo agora. Eu vou começar pela loja Pontal. Na loja Pontal eu comprei essa clutch aqui, ó. Essa bolsinha aqui. Ela vem com uma alcinha e tudo, ó. Viram? Gente, eu amei essa compra aqui. Sabe por quê? Além de eu ter gostado muito, eu acho que é uma bolsa coringa pra você sair à noite e tudo. O mais legal foi o preço dela, gente. Foi R$39,90. Foi bem baratinho, ó. Eu amei essa bolsa aqui. Depois dela, eu também comprei. Essa aqui agora foi na American Choice. Loja de calçados também. Eu comprei esse sapato aqui, ó. O sapato da Dakota. Gente, eu amei esse sapato por dentro, ó. Ele tem uma almofadinha aqui. É super confortável. Eu amei esse sapato. É de couro. E é também um sapato preto. Acredito que é um sapato coringa, que dá pra usar com tudo. Dá pra fazer vários looks. Eu adorei esse sapato também, gente. Depois disso, eu fui na loja C&A, no Shopping Taboão. Eu comprei um vestido lá, gente, que eu tô amando, tô apaixonada por esse vestido. O mais legal de tudo foi o preço que eu paguei nele. Vocês não vão acreditar. Eu até guardei a etiqueta pra poder mostrar. Mas eu tô amando esse vestido, gente. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Amando, 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 amando esse vestido. Ele é muito fofo, gente. É muito lindo. Veste muito bem. Tô amando ele. Vou mostrar a etiqueta pra vocês. É inacreditável o preço. Olha. De R$69,90 por R$15,90, gente. Eu paguei R$15,00 nesse vestido. É inacreditável. E foi uma peça, assim, a peça que eu mais gostei do mês. A compra preferida do mês. Porque ele veste muito bem. Ele tem um decote V nas costas, ó. Tá vendo? Ele é lindo, 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 lindo. Eu amei. Tem tipo uma renda aqui com fogo por baixo, ó. É muito lindo. Eu tô amando, amando, amando esse vestido, gente. Aí depois, eu comprei no Carrefour um jogo de copos. Porque eu tava precisando e eu achei muito bonito também, gente. Olha só. Quase caiu! Ó, gente. Esse copo aqui. Ele é bem dirente. Tem um design, assim, meio quadrado, sabe? Ó. Ele é muito fofo. E eu comprei um jogo que vem em seis copos. Que é esse daqui, ó. Da marca Carrefour mesmo. E ele também tava muito barato, gente. Era de vinte e poucos por... É... Dezesseis reais. Mais quinze e noventa. Ou era doze e noventa. Eu não lembro direito esse. Mas as minhas comprinhas desse mês foram essas. Foram poucas as compras. Mas eu amei tudo, gente. Acho que foi um... Foi a compra... Como eu posso dizer? Poucas... Poucos itens. Só que de utilidade que vai ser muito útil pra mim. Gente, hoje tá um friozinho. Aqui vocês não acreditam. Tá bem friozinho. Mas... É isso aí. Eu queria ter trago pra vocês. Minhas comprinhas do mês de maio. Essas foram as minhas compras. Que não foram muitas. Mas pra mim... Foram ótimas compras. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou... Clica aí no joinha. Clica no gostei. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Beijão!